Que estiça das festas tradicionais Que grande dia, que tinha tão bem passado Um dia desistia, que a gente não esquece mais Que grande dia, que tinha tão bem passado Que um desses dias, que a gente não esquece mais E que curioso, correndo com destreza Numa largada de coisas ao reino de Alva E adestindo uma corrida à burguesa Toda a beleza do Torreiro Maria Alva E adestindo uma corrida à burguesa Toda a beleza do Torreiro Maria Alva E o furtado da aldoiro veio à praça Batendo as palmas numa cura à frente da raça E a valentia está numa pega de cara E a valentia está numa pega de cara E a valentia está numa pega de cara E numa pega de textos a recordar Senta noitadas convidado E o padrista Cantei o pago A valentia está É lá Rigoroso Para mostrar A gente nova que dá E o padrista Cantei o pago Vamos lá A gente nova que dá E o padrista E aí E aí E aí E aí E aí